Seca Kama 200 veículos de combate, 300 drones kamikaze e 500 mísseis Javelin, ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia. Os Estados Unidos forneceram à Ucrânia equipamentos militares avançados, incluindo 18 sistemas de artilharia, ou Itzer, de 115 milímetros, e 11 helicópteros de transporte, Mi-17, como parte do mais recente pacote de defesa do governo de Joe Biden, estimado em mais de 750 milhões de dólares em assistência militar à Ucrânia. No novo pacote fornecido pelos Estados Unidos às Forças Armadas da Ucrânia, também estão inclusos 40 mil projéteis, 200 veículos M-113, 300 drones kamikaze, e 500 mísseis antitanque Javelin, capazes de perfurar veículos blindados. Trata-se da primeira remessa a incluir sistemas de artilharia, ou Itzer, de 115 milímetros para a Ucrânia, entregue especificamente a pedido do governo do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Prevemos que alguns destes itens exigirão algum treinamento adicional para os ucranianos. Os sistemas que provavelmente vão levar a isso são os sistemas de artilharia Haltzer, e os radares de contra-artilharia TPQ-36. Não são muito difíceis de operar, mas não são itens que eles tenham em seu inventário. Além dos Estados Unidos, o Reino Unido também anunciou que fornecerá um pacote adicional de ajuda militar à Ucrânia, de mais de 130 milhões de dólares. Anteriormente, o Reino Unido havia enviado às forças ucranianas centenas de sistemas de mísseis antiaéreos portáteis, Star Trek, que demonstraram grande capacidade contra as aeronaves russas voando em baixa altitude. Com o rápido avanço das tropas russas, conquistando grandes regiões no leste da Ucrânia, e ampliando suas incursões militares para a região de Dombás, a ajuda militar dos Estados Unidos e de seus aliados da OTAN para as forças ucranianas, será de grande importância, caso a Rússia decida conduzir operações militares mais ao oeste do território ucraniano. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri